Música Olá, bom dia. O Ministério da Educação vai homologar as novas diretrizes nacionais do ensino médio. As regras atuais foram revistas pelo Conselho Nacional de Educação e para se adequar ao novo ensino médio aprovado no ano passado. Pela nova lei, os estudantes vão passar por uma formação comum em todo o país e por uma outra formação específica que poderá ser de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e do ensino médio. O ministro da Educação, Rosiele Soares, vai dar uma entrevista coletiva para falar sobre esse assunto com a imprensa aqui na sede do Ministério da Educação e que a TVNBR vai transmitir ao vivo essa entrevista coletiva. De Brasília, Cleide Lopes. Música 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 Música